olá pessoal você sabe o que é cosplay cosplay é você se vestir o mais próximo do seu personagem de desenho animes ou filmes tem muita gente que gasta fortunas de dinheiro para se parecer com seu personagem mas também existe o cospobre é o cosplay de baixo orçamento prepare-se para rir ou chorar cospobre esse é o tema do vídeo de hoje e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.